Fala galera, aqui é o Paulo PRJ E hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente me pediu nos comentários do vídeo que eu fiz anteriormente Que foi o Profile do DSC Que eu joguei Eu fiquei em segundo lugar e esse aqui é a final, né? Pra quem deve ter percebido, eu perdi a final Mas eu vou comentar o jogo E espero que vocês gostem Eu joguei de Zodiac True Draco Quem não viu o Profile lá, eu aconselho a dar uma olhada também Que eu explico bem a ideia do deck toda E é isso Vou dar play aqui, eu vou pausando conforme for necessário Eu perdi no dado, o que foi uma pena Se eu me lembro bem, minha mão tem a Terraform, tem de Zaires Ela tá bem boa pra ser, tem um Zul, eu acho que é um Rham Ela era muito boa pra começar Se eu tivesse começado, existia uma chance bem grande de eu ganhar Porque esse deck quando eu começava contra a Azul com uma mão tipo essa Era bem difícil de perder Infelizmente eu perdi no dado, o que acontece? Eu não vou ficar chorando por causa disso Mas se tem um deck que eu acho decente sendo o segundo É esse também Então não tem muito do que reclamar Não é como se eu perdesse automaticamente o jogo sendo o segundo Salvo algumas exceções Então ele começou com o tank, pelo rato, deu efeito no respect Nenhum respeito pro ogre Eu não sei se ele sabia que eu não usava o ogre Ou se ele falou, foda-se Ignora o ogre Porque tem gente que manda essa, tá ligado? Tipo, nenhum respeito contra o ogre E ele fez isso E funcionou Porque eu não usava o ogre Eu não sei se ele sabia Ou se ele É uma das pessoas que Porque aparentemente ele não tinha nada que desse valor Se eu não me engano, eu tenho uma spell ali Mas eu não tô conseguindo identificar o que é É o Disares Então ele não tinha nenhum valor Se ele baixa errado, toma um ogre, ele passa Quer dizer, ele dá o Disares E passa Uma das coisas interessantes Eu vou até pausar É como, pra vocês verem O Disares, ele dá uma conflitada no Com o rato Por exemplo Ele poderia, se ele quisesse Dar o Disares antes Pra ver o que que ia vir E Baseado no que veio Ele podia decidir se ele ia dar o efeito do rato ou não Mas Se ele faz isso Ele no Disares pode remover Algum pedaço do rato E aí Por mais que ele compre um Soul Charge Um My Body Ou um Shopee no Borne Qualquer coisa que dê a continuidade Pra ele jogar em volta do ogre Ele não tem mais o rato Então aí ele fica numa dúvida Principalmente quando é tank Você bem que não sabe se você dá tank Pega o rato ou dá Disares Você dá o rato com o efeito Toma ogre e perde E você não deu Disares Que potencialmente poderia ter buscado um out Tudo bem que O único out que de fato Precisa ser dado antes É o O My Body Que é um out que você tem que dar em chen O ogre Que é o ogre Eu imagino que ele use Mas O Shopee Borne E o Soul Charge não Então assim Se ele dá o Dá o rato Dá efeito Toma ogre Dá Disares Compre a Soul Charge É arriscado Mas Funcionaria E eu particularmente Não teria dado o efeito do rato Eu teria feito o rato Jogado em volta do ogre E dado Disares depois Mas Com certeza a jogada dele É mais forte Do que é o que eu faria Entendeu A minha é mais medrosinha Então ele deu Disares Removeu ali as 10 E Comprou duas E aí nessa foi o que ele comprou O Soul Charge Então Teoricamente teria funcionado Não necessariamente Porque saiu um rato Deck Enfim Mas Teoricamente funcionado Então ele vai fazer a jogada Básica do Emerald É E a minha mão Parece que é um Eritage Minha mão tava muito boa Era um Barragem Um Eritage Eu acho que era um Barragem Um Barragem Um Eritage Um Um Terraforme Um Hanhan E o Disares Tava muito boa Esse é tipo A mão de sonho Que você começa É bem difícil Perder essa mão começando E aí ele vai fazer a jogada Do Emerald ali E efetivamente Não há nada que eu posso fazer Eu só tô olhando Pra ver O quão Fundo tá o buraco E quando ele deu O O Emerald E não embaralhou O Rato Eu já falei Puta merda Vou tomar Soul Charge E foi o que aconteceu Ele nunca não Embaralharia o Rato Se ele não tivesse Soul Charge É a única explicação E aí Esse Soul Charge Foi Quase que A A última Martelada No caixão Tá ligado O prego que faltava Porque A minha mão tava boa Mas esse Tornado Dragon Fudeu tudo Pena que não dá pra ver direito A set dele Porque é muito preto O chão Ou coisa Mas eu acho que ele setou 3 Se eu não me engano E aí eu comprei um Blade Essa mão normalmente é muito boa Mas esse Tornado Dragon Fudeu a porra toda Porque Ele Ele tinha um alt Pro Eu tinha duas cartas Né Eu tinha O O Diagram E o Barragem E o Sumo Mas o Sumo Eu quase considero Um possível de passar Porque ele tem 3 sets Se eu não me engano É que não dá pra ver Mas eu acho que ele tem Então eu falei Cara Eu preciso que o meu Diagram O meu Desires Me salve Porque ele tem Uma pro Barragem E uma pro Uma interação pra Barragem Uma interação pro Diagram Provavelmente uma interação Pro Normal Sumo Então Provavelmente a única maneira De eu ganhar esse jogo Seria se eu comprasse Algum True Draco Na draw do Desires Porque aí eu poderia Começar o turno Dando efeito Da Eritage E tentando tributar Pro True Draco E caso ele desse Alguma coisa na Eritage Como o Tornado Ou a Dryant É Se ele desse Alguma dessas duas coisas Aí ele desmatava uma E aí talvez O meu Sumo não passasse Então E aí ele gastava Uma interação E eu ainda teria Barragem Diagram É Então Eu precisava Esse Desires Era um Desires Onde eu precisava Comprar Um Um True Draco Ou qualquer um deles O Ignis O Danomite O Masterpiece não E tinha Mayday também Então eram 6 cartas Que eu meio que Precisava de comprar Que eram Os meus Principais Altos Para essa situação E Como vocês podem ver Eu comprei Terrivelmente Nesse Desires Eu comprei Outro Desires E um Diagram E Não foi muito bom É Essa é a primeira vez Que eu estou revendo o jogo Eu até olhei ali O Desires E removi alguns True Dracos E tal Eu precisava comprar Um True Draco De qualquer jeito E eu não comprei E aí A minha opção Acho que deu uma travada Aqui A minha opção Depois disso Que eu fiquei com Eu tinha uma carta menos Que era o Desires Então eu estava com 6 ainda Então eu tinha 2 Diagram Então dava para Talvez um passar Eu falei Vou tentar dar o Normal Sum Para ver se eu tomo Alguma coisa Ver se eu tomo Uma carta nova Que de repente Potencialmente Pode ser um True Draco Também E aí aconteceu O pior que podia acontecer Que eu tomo um Strike E nada disso acontecer E Foi chato Foi desagradável E aí Depois disso Eu não me lembro O que eu fiz Eu fiquei Acho que com 2 Diagram E Barragens Era Barragem? Eu nem lembro Se era Barragem de fato Eu vou dar um Diagram Vou tomar um Negócio Eu acho que não tem Barragem Eu não consigo ver Qual é a última Da minha mão Ah é um Disciples Desculpa Não é Barragem É um Disciples Então Estava pior ainda Se fosse Barragem Eu jogava Por isso que eu estava Eu estava falando E eu estava Caralho Era uma Barragem Era um Disciples Então por isso Eu precisava necessariamente E aí ele deu o Tornado Eu perdi Não tinha o que fazer O resto das minhas cartas Eram Um Desires Um Hanhan Um Disciples E um Heritage Então não tinha o que fazer A única chance Talvez eu ganhar esse jogo Era se eu desse O segundo Diagram E ele não desse O Tornado Ou o Adirant E não foi o que ele fez Então O Game 1 Extremamente rápido E Eu acho que não tinha nada Que eu pudesse fazer O Desires Foi horrível É Infelizmente Poderia ter comprado Um pouquinho melhor No Desires Se eu tivesse comprado Ao invés do Segundo Desires É Qualquer Qualquer Trudraco Seria bom Na verdade O Trudraco O Masterpiece Ajudaria Serviria Se eu tivesse comprado Até Os Trudraco Mesmo Se eu tivesse comprado Dois Terraforme Ou dois Diagram Também servia Qual era Os meus outros dados A Barragem Junto Ao invés dos Desires E também Assim Numa menor escala O O Barrier Que faria Eu não perder No próximo turno Eu teria mais Uma tentativa Mas eu acho Que a Barrier Não adiantar Muita coisa Então meus dados Eram basicamente Esses As Três Barragens O Diagram Que faltava O Terraforme Eu não lembro Depende do que eu removi Ali Mas eu não lembro exatamente Então foi isso O Game 1 Acho que não tinha Muito o que eu fazer Eu precisei totalmente Que o Desires Me tirasse da situação horrível O Tornado Dragon Que fudeu a porra toda Se não fosse o Tornado Dragon Eu acho que eu quebrava Aquela situação Eu não lembro exatamente Que era acertado Não prestei atenção Do lado dele Mas dependendo do que fosse Também Não tinha muito o que fazer No Side Eu botei Os Três Deflectors E tirei Dois Ignis E um Disciples Foi isso que eu fiz É Foi só isso Eu vou passar aqui pra frente Pra começar o Game 2 Ué Acho que Só foi isso Que eu fiz Se eu não me engano São as únicas Caras de Side Que eu botei Contra o O Zoom Ah não Se eu não me engano Eu também tirei uma Maiden E botei um Ogre Não não Eu tirei a Maiden não Começando eu não tirei não Eu fiz só isso Minha mão Não botei o Ogre não Então eu comecei A minha mão A minha mão veio Super fair Eu vim com dois barras Um Acho que eu vim com Um Han Han Dois barras É O Deflector E mais um É um monstro ali Eu não tô lembrando qual é Mas eu acho que foi isso Minha mão Eu acho que é outro Han Han Se eu não me engano É Eu peguei Blade É outro Han Han Então foi essa a minha mão Ou é o Whip Tail Pode ser o Whip Tail também Eu acho que é o Whip Tail E aí eu peguei o Blade E é isso Cara Eu vou passar Super Normal Eu vou dar Shaka Nine No Han Han E você tá só uma Barre E um Deflector Eu acho que essa mão É super fair Mas ela é muito forte Contra Azupuro O Barre é muito bom Contra Azupuro Ele Azupuro Literalmente não tem Out Então principalmente com o Han Han Que não tem como morrer É impossível o Han Han morrer Então eu gastei o mínimo de Exit possível Vocês podem ver Eu usei Javali Usei Coin Usei Tag a Morte Eu só peguei Gastei 3 Exit nesse turno Fiz o Simples e passei Tentei ficar com o máximo de recursos possível Nessa situação Era o Whip Tail sim Ele começou do Dark Hole Passou E uma das coisas boas dessa jogada É que O Han Han morre E traz A Drivent E aí nessa Eu tenho que pensar Se eu vou equipar O Whip Tail agora Ou se eu fosse esperar Eu estava pensando na posição ali Ele deu a barragem No que ele deu a barragem Eu tive que pensar Para ver se eu preferia Dar o Deflecto Ou eu preferia Equipar o Whip Tail Quando ele tentasse dar o efeito Eu dava a Drivent Eu preferi Dar o Whip Tail Porque Eu ainda teria Caso eu desse o Deflecto Eu ainda teria que lidar Com essa barragem De qualquer forma Então talvez existia uma chance De eu dar o Whip Tail Destruir a barragem Quando ele tentasse Ativar o efeito Porque primeiro Eu ia equipar o Whip Tail Na ativação da barragem Então eu ia ter Uma outra janela De resposta Para poder ativar E eu faço isso Para ele não ter outra barragem E eu também não posso esperar Ele tentar ativar Para equipar o Whip Tail Porque aí eu não tenho tempo Então existia uma chance Se eu fizesse o Drivent De eu não precisar Dar o O Deflecto Que seria Ótimo Eu não precisava Dar o Deflecto Nesse turno Eu preferia Gastar o Whip Tail Na minha mão Ainda mais tendo um Blade Já para trás E um Barre Tinha um outro Barre ainda Na mão Do que Gastar o Deflecto Se possível Então é isso que eu fiz Eu equipei na ativação E quando ele tentar Dar o efeito É Foi o que aconteceu Ele aí Quando ele tentou dar o efeito Eu dei o Whip Tail E aí eu estou tentando Ver a mão dele aqui O que ele tem Ele baixou um Blade Eu vou deixar E nessa Eu acho que ele errou O que ele deveria ter feito Ele deveria ter jogado Em volta De De Barre Então ele Ainda mais Ele já tendo visto o Whip Tail Indo embora Ele tinha que ter batido Com o Blade Depois tentado fazer Exceed E ele não vai fazer isso E ele vai ser punido Por causa disso Porque Ele vai botar um Exceed Que eu acho que vai ser o Kong Se eu não me engano E eu vou dar o Barre Então E aí O Javali Sei lá O Kong Eu não sei qual que ele botou A gente vai ver E aí ele vai dar um Exceed E aí nessa eu vou pensar Se eu prefiro que ele bote o Bull Ou se eu dou no Kong Eu preferi dar no Kong Porque Caso Eu não conseguisse Por algum motivo Não matar o Exceed No turno dele Na End Defense que vem Ele perderia o material E não seria um Bull no campo Então ele perderia o sumo do Bull Do próximo turno Esse é o tipo de coisa Que você tem que pensar O jogo inteiro Você pensa em cada pequeno detalhe E Fez muita diferença Ele não ter batido primeiro Na Drydent E depois Feito o Exceed Porque literalmente Ele deixou de matar Minha Drydent Minha Drydent é um Monstro extra O que aconteceu? Ele setou duas E passou Ele não perde o material Porque está negado para Barre E minha mão é um E eu não precisei dar o Deflecto Muito importante Eu não precisei dar o Deflecto Que foi muito, muito bom Eu preferi dar o Whip Tail Do que dar o Deflecto E fiquei com um Deflecto Que é muito mais valioso No longo prazo Contra o Zu Do que um Whip Tail Então foi isso Eu comprei uma carta Não estou conseguindo ver qual Eu sei que eu tenho um Barre Que está bom Eu só não posso tomar Twin Na End Mas aí Eu pensei nisso também Mas se eu tivesse Se tivesse Twin Eu já tinha tomado No turno Então a única maneira De eu tomar Twin É Quadro Ele tipo De comprar Twin Então esse Modiflecto Não vai tomar Twin Eu comecei Tentando forçar alguma coisa Já dando o Bull de cara Eu acho que eu comprei um Monstro Eu não consigo ver qual Então eu dei o Bull Eu acho que foi um Zu Será? Eu acho que eu comprei um Blade Então eu vou pegar Peguei um Han Han Com coisa Nessa que eu já fiz isso Eu já meio que Descartei a possibilidade de Barre Porque Sei lá Muitas vezes Eu tomava Barre Aí Imagino Estou despertando aqui Muitas vezes eu tomaria Barre Então Eu não lembro qual foi a carta Eu acho que foi um Zu Mesmo Eu acho que eu comprei Um outro Blade É A qualidade não está muito boa Eu acho que foi outro Blade E aí O que não foi uma das melhores Dross Eu preferia comprar Literalmente quase Qualquer outra casa Do meu deck Quer dizer Não necessariamente Se eu comprar Sei lá Um Masterpiece era pior Aí Eu vou dar Vou tentar Continuar Tentar mais uma Tentativa para ver Se ele dá alguma coisa Ele não deu A partir desse momento É Nada de muito interativo Então Eu estou Trazer esse Hanhan De volta Já me defende muito Porque eu tenho Barre E na Mirro O Barre Hanhan É muito defensivo Esse Hanhan Vive 90% das vezes Mesmo que ele não viva Caso o Salah Se tome um High Jack Você ainda traz o Blade Do Grave O Blade é esse que vai existir Porque eu vou baixar O Normal Summon dele Então Ele vai estar Acessível Então Isso é bem legal Quando você tem Barre Hanhan E são uma das melhores coisas Que você pode fazer Na Mirro de Zucard Não uma Mirro Mirro mesmo Que eu digo Mas são cartas de Zucard acontecendo Dei o Blade Fiz o efeito Ele deixou Vou descartar o Blade Prefiro ficar com o Hanhan Porque eu posso comprar Um potencial Diagram E eu comecei esse jogo Então o Diagram está no deck Então Eu descartei Comprei uma carta Eu não vi qual foi Se eu levantar a mão ali Eu vou conseguir ver Então fiz o Kong Ah detalhe Eu estava defendido de My Body Por causa do Deflect Então tinha isso também Eu comprei Ah não consigo ver Eu não lembro Então Aí eu estava pensando Se eu fazia outro material Se eu fazia a Dranet direto Ou se eu botava o Javali Eu preferi economizar o Javali Porque eu ia dar um na Dranet agora E dava a Dranet no outro turno Eu não precisava ficar com 3 materiais Então eu dei um agora Vou tomar o My Body Se eu não me engano E vou dar o O O Deflect E aí vai negar E vai ser tipo muito bom Eu gosto muito do Deflect Do Metal hoje em dia Eu já vi usando há algum tempo Vocês podem ver Ele foi muito bom Ele negou uma carta Tipo Por nada E aí negou Continua destruindo Ah eu comprei Em Pera Horda Ele ficou bravo Aí eu só bati Ele tem alguma set Aqui não dá pra ver Mas eu acho que ele tem uma set Ah tem uma ali Tá vendo Ele tem uma set Eu só bati E principalmente com Barre Eu não preciso fazer nada Nesse Blade O Blade é muito forte Quando você tem Barre por trás Eu tinha Order também Então isso ele Praticamente selou o jogo Ter Order Barre com Han Han Em Blade É muito forte O Deflecto segurou Ele vai dar um Tank Eu acho que nessa hora Eu vou dar Order Eu considerei não dar Order Mas como eu já sabia Que ele não tinha Twin Porque senão ele tinha dado Turno passado Esse Tank foi a droga do turno Senão ele tinha dado Turno passado também Então Eu sabia que não tinha Twin Então ele só tinha um My Body O Deflecto pegou os dois E era um Whip Tail Que no normal Summon Ele ia tomar Dryden E eu ia ganhar o jogo No turno seguinte Certamente Então ele ficou empatado 1x1 E a gente vai pro Game 3 Onde eu boto Muitas cartas boas Contra Azul Senão o Segundo Eu boto Rajek Dark Hole Mind Enemy Twin São 7 cartas Se eu não me engano 7? 8 cartas 8 cartas contra Azul Senão o Segundo Todas mágicas São cartas rápidas Todas serem mágicas Segundo compra E tem como usar E São bem boas Eu tava bem confiante No meu Go in Second Pós-Side vs Zu Eu acho muito bom Eu acho que O meu deck já era bom Sendo o Segundo contra Azul E Pós-Side Eu achava que era Extremamente favorito Não extremamente favorito Vai Eu posso estar zerando um pouco Mas eu era bastante favorito Eu acho Não o de Gado Guilherme Necessariamente Não sei o que eu quero dizer Mas contra Azul No geral O Zu Puro Eu achava que O Pós-Side O Game 3 E tal principalmente Era muito bom Pro deck Que eu tava usando Contra um Zu Puro Standard E depois eu vi O deck do Guilherme Que foi postado Aí na internet Eu vi E era Bem Standard Então Eu considerava Que o meu deck Era bom Contra esse tipo de deck Mas nem sempre Essas coisas Dão certo E Então Vai começar o Game 3 E a gente Se comprometeu aí E a gente vai jogar Ele começou Certamente E minha mão Veio boa A minha mão Veio bem boa A minha mão Veio Hanhan Blade Eliteige Ignis Twin É uma mão Muito forte Eu tenho que Confessar que é Uma das melhores Mãos que eu posso Comparar São de segundo E Ele fez Rato E vai dar O efeito Vai jogar Acho que o Hanhan De novo Ele deve fazer A mesma jogada Que ele fez Anteriormente Com o Emerald Dessa vez Tem o Soul Charge Ele não vai dar Soul Charge Então Ele está fazendo A jogada Vai fazer o Blade Vai fazer o Rato Vai buscar Eu acho que Deixa eu ver O que ele buscou Que eu não vi Ele está olhando ainda Pegou um Whip Tail Eu vou passar rápido Com o Dizu Porque não Chega né Aí ele trouxe o Hanhan Vai botar o Material Vai dar Dry A gente botou em Ataque Porque ele tem o Whip Tail E aí fez o Emerald Embaralhou o Trade Dessa vez ele embaralhou O Rato Então eu sabia que ele não tinha Soul Charge Na mão Aí comprou uma E aí ele setou duas E passou E eu falei Cara Isso é muito bom pra mim Vou até pausar Eu comprei um Apocalypse Então minha mão ficou Twin Twister Hanhan Blade Apocalypse Eritage Ignis Minha mão estava muito boa Eu tenho que admitir Ela não estava ruim Essa é uma das melhores mãos Que eu posso ter Sendo o segundo Então aqui Eu vou dizer Que eu tinha algumas opções Eu vou até pausar Porque vale a pena Eu falar Esse anime 3 Eu tenho ele decorado Na minha cabeça Porque eu pensei muito Sobre ele Se eu podia ter feito Alguma coisa diferente E aqui Eu poderia ter feito Alguma coisa diferente Eu poderia Ter baixado Hanhan No Monsumo E aí Algumas vezes É aí que está o problema Algumas vezes O meu oponente Daria a Dryden Então vamos supor Eu baixo o Hanhan No Monsumo Eu pergunto Ok Aí eu compreende Ok Aí Ok não Na verdade ele Não Pera Vou dar Dryden No Hanhan Se ele faz isso Eu posso dar Twin Twister Antes de descartar o Blade E dar o alvo nas duas Se isso acontecer Eu dou o alvo nas duas Destruo as duas O Hanhan morre E renasce o Blade E ele já deu a Dryden Eu tenho o Zu no campo E eu ganho o jogo Se isso acontece O problema é Se eu baixo o Hanhan E ele fala Ok Se eu baixar o Hanhan E ele fala Ok Eu fico numa situação Bem constrangedora Onde eu to com o Hanhan No campo E eu tenho que dar Twin Twister E aí É meio chato Porque se eu dou Twin Twister Ele não dá nada O Blade vai pro Grave Eu baixo um Zult Ou sem Blade É meio ruim Entendeu Não adianta muita coisa Se isso acontecer Seria muito ruim Seria tipo Eu ganhar São duas opções Eu ganho o jogo Se ele dá o Dryden E eu perco o jogo Se ele não dá É Eu achei que tava Muito polarizado O outcome Da minha jogada Independendo do que ele fizesse E era difícil De eu falar Talvez Induzir E ele ia dar o Dryden Eu não sei se dava muito certo E como minha mão tava boa O suficiente Eu pensei Eu acho que não vale a pena Eu arriscar tão alto Tão cedo Então óbvio Se eu baixasse o Hanhan E ele desse Na hora Dryden Eu tipo ganhava Só que eu não tenho como Ter certeza disso Entendeu Então eu decidi por não fazer Eu cheguei a cogitar isso na hora Inclusive é por isso que eu penso Nesse turno Porque eu pensei nessa possibilidade Porque é uma coisa Que eu tô ciente De fazer isso Essa jogada Mas eu decidi por não fazer E eu ainda considero Que foi a decisão certa Porque eu De novo Eu não tenho como saber Se o Guilherme ia dar ou não A Dryden Mas se ele não desse Ia ser muito ruim Então preferi não dar E aí O que vai acabar acontecendo Que eu vou dar o Tweet Twister E vou descartar o Hanhan E o que eu considero certo Eu dei Tweet Se eu tomo coisa aí Eu perco Tá ligado Se eu tomo ordem Essas coisas aí Eu já tinha aceitado E eu não tinha como jogar Na volta disso E aí era um Tank E um My Boy E aí isso me diz algumas coisas Isso me diz primeiro Que ele não tem trepe na mão É dois Ele não tem medo de acertar o Tweet Porque ele se abriu Para tomar Tweet Twister em duas Então era melhor acertar Só o My Boy Porque eu não sei o quanto Ele sabia se eu tinha Tweet ou não no meu deck Mas assim Eu acho que dá para assumir Que é mais provável Que eu tenha Tweet Do que eu tenha Cyclone E nesse caso É melhor você acertar uma só Porque se eu tenho Tweet E você só tem uma acertada É mais constrangedor Para eu dar o Tweet Se ele tem uma só acertada aí Eu ficava meio estranho Tá ligado De dar o Tweet Acertar duas Só fez ele perder um Tank E dar valor melhor Para o meu Tweet Então eu não teria acertado Eu teria acertado uma só E aí minha situação ficou Eu tinha duas jogadas O Normal Sumo do Zul E a jogada de Tudraco E o que eu pensei? Eu quero que a jogada de Zul passe E eu pensei Vou dar o Elite Para trazer o Ignis Vou tentar bater na Dryance Ele vai dar a Dryance Vai morrer Eu vou pegar um Elite Vou comprar duas E vou combar com o Zul Não tem dois Vai ser ótimo É a maneira com a qual Eu ganho a 1.200 segundos É assim que se ganha A 1.200 segundos É muito bom Entendeu? O meu plano era Da Elite Efeito Ia passar Eu ia baixar para o Ignis Eu ia bater no Dryance Se ele desse a Dryance Eu ia pegar o Elite De comprar duas E baixar o Zul Não tem uma suma Isso é tipo The Dream Isso é muito bom Se ele não desse Se ele deixasse passar A Dryance ia morrer Eu ia baixar o Zul Não tem uma suma Ele ia perder Ia ser muito bom E aliás É por isso Que esse deck é muito forte Caraca Tocou no telefone agora Puta merda Vou pausar aqui Voltei Deixa eu ver Se ele voltou certinho aqui Voltou Voltou sim É Tocou o telefone Tive que pausar Então E aí seria muito bom Se eu dou esse LTG Ele passa E tipo Eu ganhei o jogo Então eu falei Caralho Tá tipo Ótimo Tá ligado The Dream E aí eu dei o efeito Do LTG Pra Pra tentar tributar Eu ia tributar A Trap Era o meu plano Eu ia tributar a Trap E ia matar um O Igner ia matar outro Só que eu tomei Ugr Eu falei Puta que pariu Eu falei Pronto Deu ruim Que merda É E aí eu falei Que bosta O meu LTG vai morrer Eu vou matar o Tank E foi péssimo E foi péssimo Eu pensei Cara Que desastre Que foi isso Aí eu fui E tributei pro Ignis E eu pensei Cara Mas ainda tá relativamente bom Porque eu vou dar Ignis Na Dryden E existe uma boa chance De ele dar Dryden No Ignis Coisa que ele não deveria ter feito Eu tributei Normal Summon Pro Ignis E eu pensei Existe uma boa chance De ele pegar E dar Da Dryden No Ignis E aí eu ia comprar Três por LTG E ele deu Eu falei Deus do céu É agora Não tem como perder Eu vou comprar Três cartas por LTG Tu viu que eu até Fiquei rápido ali Eu vou comprar Três cartas Ele certamente Não tinha que ter dado Essa Dryden Ele quase perdeu O jogo por causa disso E aí esse é o momento Triste do torneio Eu falei Cara Eu vou comprar Três cartas por LTG Eu tenho tipo Drop pra caralho De carta boa Obviamente eu já gastei Meu Normal Summon Mas eu tinha As barragens Eu tinha todos os Trudracos Eu podia comprar Desires Eu podia comprar Barre Eu podia comprar Disciples Que ia comprar mais cartas Então eu dei o Eritage Eu falei pra ele cortar Eu não vi se ele já tinha cortado Ele cortou Por que que eu vou falar Pra ele cortar essa merda E aí Eu comprei Essa desgraça Que foi Eu comprei Eu falei Eu não acredito Que isso aconteceu comigo Eu comprei Um Disciples Um Return E um Cadê Qual foi Outra Foi um Disciples E o Return Eu acho que o Twin Foi isso Foi um Disciples Um Return E um Twin Eu falei Meu Deus Eu falei Eu não acredito Que eu vou passar esse turno E aí foi quando eu vi Que eu tinha Três cartas no Grave De Trudracon Eu falei Ainda tenho mais uma chance Porque o meu Disciples Comprou uma Aí eu embaralhei Três pra comprar uma Todas as três Que tinham no Grave Pensei Tá tranquilo Aí eu comprei Tá tranquilo Não Mas eu podia comprar Aí eu comprei Ai já Eu falei Puta que pariu Eu não acredito Que isso está acontecendo Eu comprei quatro cartas E não veio nada Cara foi desesperador Porque tipo assim Vou pausar Porque eu tinha Muita draw Eu tinha O Barre servia Porque o Barre evitava Doutor Madrant Se não se evitasse Doutor Madrant Já que ele não tinha defesa E ele não tinha Porque senão ele tinha setado Teria que ser a draw Eu podia Eu tinha Twin Então não tinha problema Então eu podia comprar Barre Eu podia comprar Qualquer Trudraco Porque eu tinha o Disciples Eu podia comprar Diagram não tinha Porque eu tinha tirado Então Ah e Barragem Então tinha todos os Trudracos Ah e Desires Eu podia comprar Desires E comprar alguma dessas Então tinha muita chance Muita chance Eu acho que tinha mais chance De vir do que de não vir Porque eu comprei Três cartas E depois mais uma Então foi tipo Muito ruim Eu falei Meu Deus Por que? Olha a minha cara Desespero Eu fiz a mesma posição Eu falei Por que que isso tá acontecendo? Aí eu pensei Cara Aí eu tinha esse Rajek Que era Eu tinha que pensar Se eu dava esse Rajek Ou não no Emerald E aí eu pensei A única chance De ganhar esse jogo É tipo Eu passar o turno Setar minhas cartas Ele jogar de Zu Eu deixar tudo Ele não me matar E eu dar Rajek Levar o campo inteiro E meu Zu passar E eu tenho Twin E eu tenho a Droid do turno E eu pensei Isso é uma chance Justa De eu tentar ganhar esse jogo Então eu pensei Vou fazer isso Vou ficar com o Rajek Eu acho que tava certo Eu vi que teve gente Que contestou Eu ficar com esse Rajek Eu não dar o Rajek no Emerald Mas eu acho que foi certo Porque eu tinha que procurar Qual era a possibilidade Que eu tinha de ganhar o jogo Deixa eu tirar essa merda aqui Qual que era a possibilidade De eu ganhar o jogo A possibilidade de eu ganhar o jogo Era essa Era eu pegar E dar o Setar o Twin Setar a Trap E ter o Rajek Pra poder altar A Dryden Que eu ia tomar certamente No turno seguinte Então essa era a chance De eu ganhar o jogo E foi o que eu fiz Eu pensei Ainda tem alguma possibilidade De eu ganhar o jogo Que é fazendo isso E eu não morri nesse turno Tá Então foi isso que eu fiz Eu setei as duas E passei Muito triste Muito contrariado Pelo que aconteceu Porque as minhas horas Foram terríveis Mas Paciência né Eu ainda tinha alguma Possibilidade de ganhar Caso Nada desse muito errado E aí foi pro turno dele Ele vai dar o Emerald Eu vou ter que aceitar Não tenho o que fazer Então ele deu o Emerald Vai embaralhar os Exceed Comprou uma aí Deu o Tank Que ele comprou Estou bem Pegou um Blade Aí se eu não me engano Ele vai dar o Blade Vai descartar o Blade E aí eu vou tomar tudo Eu não tenho interação Tá ligado Eu podia Existia Uma possibilidade Mínima De eu pegar No Summon do Blade Ou do Bull Principalmente Eu dar Twin Twist Descartar o High Jack Pra matar o O Return E aí matar o Coisa E ele não ter mais nada E o meu Zu Passar Mas era muito arriscado Eu preferia Deixar tudo acontecer Ficar com Twin Twist Ficar com o Return E dar High Jack Na jogada depois Eu aceitava tomar um dano Que fosse aí Entendeu Tomar uns 4 mil 5 mil e pouco Eu estou com 8 Então eu aceitava Tomar tudo Não tinha problema Desde que eu não morresse Era essa a ideia Então ele deu o Bull Aí pegou um outro Blade E aí ele vai dar Shaka Vai trazer o Hanhan E vai dar Tiger Eu acho que vai equipar Um Rato Ele vai dar Rato E depois ele vai dar Drydent Vai matar o Rato Vai trazer o Whiptail Vai dar Tornado Eu até achei Inclusive Eu achei muito Muito Como fala? Grid Essa jogada que ele fez Eu esqueci a palavra Mas é Foi muito arriscado Isso que ele fez Eu tinha dois setados Ele não tinha como saber Que não era absolutamente nada E ele jogou como se não fosse O que valeu muito a pena pra ele Porque eu provavelmente Perdi por causa disso Mas Se fosse qualquer porra Eu tinha dado aí Tipo Eu tinha dado um torrente De 50 cartas aí Por exemplo Enfim Ele foi bem pra cima mesmo E foi muito ruim isso pra mim Se ele tivesse sido Um pouquinho mais comedido Eu não precisava fazer o que eu fiz Eu teria mais turnos Eu teria sido bem melhor E talvez ele tivesse perdido Eu não estou justificando Que é tipo É melhor você ir pra cima sempre Mas nesse caso Valeu a pena Porque de fato Não era nada Né Então Ele até pensou ali Se ele tava twin E aí ele Não preferiu não dar E aí ele tava contando o dano Ele equipou um whiptail E até então Eu não tava morrendo Porque aí Porque aí dá 29 mais 18 Dá 47 47 mais 21 Dá 68 E aí se ele equipasse Mais um O whiptail Dava exatamente 8 mil E ele tinha Mais um whiptail na mão Então ele tinha Um whiptail no grave E os dois whiptails na mão E ele nem buscou Ele tinha naturalmente Os whiptails Foi muito triste isso E aí foi quando ele contou o dano E viu que ia dar 68 Se eu não me engano E aí mais um whiptail Me matava Foi quando ele falou Vou botar o outro whiptail Na declaração Ele já tinha declarado com a Dryden E aí ele falou Ele pensou Vou matar né E aí eu falei Caralho Puta que pariu Calma Aí eu pensei Na declaração Ele tá fazendo isso Então na start tap Eu tenho chance de dar alguma coisa Depois que equipam Mas antes de dar damage Antes de resolver o ataque E eu pensei Cara Tá relativamente tranquilo Porque agora o que eu vou fazer Eu vou ter que dar twin Matar minha return E o tank dele E eu vou descartar uma da minha mão E o return Vai matar o Dryden E aí eu vou tomar Só o 18 mais o 21 Que é 39 E não era tão pânico assim Porque não ia ter Dryden No campo E eu falei Caralho Isso não foi tão ruim assim Né E aí eu dei o twin Que era o máximo Que eu podia fazer E eu tinha que descartar uma carta E eu tinha Só o blade E só o rejec E nesse ponto Eu vou até pausar Porque muita gente Questionou o fato De descartar o rejec E eu sinceramente Não entendi Porque Se eu descarto o blade Eu vou fazer o que? Então é o seguinte Vou dar rejec No tornado E no emeral Vou passar Que era isso que ia acontecer Eu não ia ter zu Eu não entendi Por que as pessoas Ficaram meio Caralho Por que o pau fez isso Eu não tinha escolha Ele só ia ter tornado emeral O meu zu Ia passar Entendeu? Então Para mim Para mim é No brainer Descartar o rejec Então Foi o que eu fiz Descartei o rejec Dei alvo nas duas O retorne vai morrer E eu vou matar a drydent Essa drydent já tinha dado Defeito no han-han E aí eu só vou tomar O dezoito mais o vinte e um E o meu zu Ia passar Eu falei Cara Isso foi Até que foi decente Porque ele descartou Entre aspas Descartou duas cartas da mão Que foram as cartas Foram os whiptails E foi muito ruim Ele ter necessariamente Os dois whiptails na mão E aí ele deu O tornado Matou O whiptails E eu comprei uma carta E eu comprei o desayres Eu falei Cara o desayres É a melhor draw do meu deck Eu não acredito Isso foi muito bom Cara E eu pensei Cara Foi ótimo isso Que bom que eu comprei Esses desayres E aí eu falei Vou dar esses desayres Mas tá bom O meu zu Tá aqui E ele deve passar E tipo Tá muito bom Falei Cara As coisas Estão acontecendo bem E aí eu dei o desayres E eu comprei Provavelmente Além do outro desayres As duas flores cartas do meu deck Eu comprei Outro blade E outro disciples Eu não acredito Era as duas cartas Que eu já tinha Eu tinha um disciples E um blade Eu comprei outro blade E outro disciples Falei Sacanagem com a minha cara Não acredito nisso Se eu tivesse comprado Trilhões de cartas Esferentes Teria sido o melhor Eu falei Cara O que que tá acontecendo Nesse jogo Aí Isso O que aconteceu Eu comprei no turno passado Quatro cartas Eu não vi nada Aí eu dei desayres A minha draw foi desayres O que foi bom E aí eu comprei duas cartas Que também não era muita coisa Aí nesse ponto Eu preciso pausar Porque aí Eu pensei muito Sobre esse jogo E Eu ainda acho Que talvez eu esteja certo Mas o que acontece Eu fiz o blade Eu tinha dois blades Eu fiz o blade E dei blade efeito E nessa hora Ele deu o outro ogre E Isso me fudeu Porque aí eu descartei outro blade E aí nessa hora desse blade Eu ainda tinha out Eu podia comprar barragem Eu podia comprar qualquer Tudo Draco E como vocês vão ver Eu não comprei Eu comprei Twin Twister E falei Cara, eu não acredito Que eu perdi o jogo E foi isso que aconteceu Mas tipo Se eu tivesse Eu podia ter jogado Em volta desse ogre Mas eu acho que Não era certo Jogar em volta desse ogre O que eu tinha que ter feito Pra jogar em volta do ogre Eu tinha que paixar O blade sem efeito Em cima do blade Botar a chaca E dar o efeito da chaca Pra trazer o han-han Dando alvo no han-han Se ele desse ogre Eu trazia o han-han Em ataque Pegava o han-han Batia a cabeça no emeral Trazia o blade Descartava E jogava na main 2 E aí eu fazia Eu ia trazer Eu ia ter um blade Eu ia botar um Kong, por exemplo Botar a Tiger Equipar o han-han Ele ia ficar com 2 mil de ataque Depois eu ia botar a drydent Ou eu ia botar mais alguém No caminho Depois a drydent I ia ter o bull ainda Eu ia buscar um E aí depois eu ia botar a drydent E ia matar o tornado Eu ia ficar Com uma drydent Mais forte com o emeral E o que é super relevante Porque o emeral Não força a porra da drydent E eu ia ter a drydent A buscada Do bull Provavelmente um blade Ou um han-han Ou um whiptail Sei lá qual era a carta E essas cartas que eu já tinha Ia ser isso Entendeu Essas iam ser As cartas que eu tinha Eu ia provavelmente Perder o outro disciples Pro Pro Com certeza Perder o disciples Pro Pro tornado Ia ser isso Se eu não me engano Eu ia ter 3 cartas Eu ia comprar mais uma Com o disciples Com o outro disciples Da minha mão O que aconteceu Eu ia dar drydent no tornado E ele ia dar tornado No disciples Eu ia ter o outro disciples E ia conseguir comprar uma carta E teria sido certamente melhor Tomando o ogre Mas eu já tinha tomado o ogre Nesse jogo Eu tava precisando ver a carta nova E eu cheguei a cogitar isso Por um instante Mas eu falei Cara Não é possível Que tenha outro ogre E aí eu dei O blade E tinha outro ogre Em retrospecto Eu acho que eu deveria ter feito Óbvio Porque ele tinha Porra do ogre Mas Se você for pesar Qual era a chance De ele ter o ogre Pra chance dele não ter o ogre Era muito menos Ele já tinha dado um ogre E aí teria que ter literalmente Comprado dois E infelizmente Foi o que aconteceu Eu ainda tô um pouco dividido No que era pra eu ter feito Nessa situação Porque, claro Vendo o ogre é muito fácil Óbvio Joga em volta a porra do ogre E não era uma jogada em volta Tipo simples Porque podia acontecer também De eu dar chaca E ele não dar o ogre E aí eu ia ter que trazer Aí eu ia ter que trazer O ranhanha em ataque No que eu trago o ranhanha em ataque Eu já ia ficar meio na cara Que eu ia precisar Bater cabeça e tal Eu não sei Ele podia esperar Pra dar na dry dent Por exemplo Por exemplo Eu dou chaca Tiro o material Trago o ranhanha Aí ele não dá o ogre Aí eu trago o ranhanha em ataque Aí tá E aí Qual é o meu plano agora Aí eu dou bull Ele não dá o ogre E aí Aí eu tenho que botar a dry dent Uma hora O que eu faço Aí eu dou Aí eu dou dry dent Tomo o ogre Fico sem dry dent Entendeu E eu fico só com ruim ataque Olha que merda Então Eu não sei Entendeu Ele depende muito da hora Tipo se eu desce a chaca E de fato ele desce o ogre E eu tinha que começar com a chaca Eu não podia começar com nenhum outro zú Porque qualquer outro zú Ia tomar o ogre Igualmente ruim Por exemplo Se eu começasse Bull Blade Sem efeito E desce bull E buscasse Também não ia adiantar Então eu tinha que começar com a chaca E ele tinha que dar o ogre ali Então Eu não É difícil de saber Só o Guilherme pode responder Se ele ia dar o ogre ou não Numa chaca Tipo se eu começasse Tu não fazia Chaca é efeito Se ele ia dar o ogre ou não Entendeu Se ele desse sim Seria melhor Com certeza Mas eu não tenho como saber E aí eu só tomaria Eu só me ferraria Se de fato fosse um outro ogre E foi O que é bem triste E a minha droga do Blade Também podia ter ajudado Por exemplo Se eu compro um Tudraco Aí era tranquilo Ia dar o efeito de Eu ia Se bem que Ele ia dar Tornado Não ia ser tão bom Se eu compro um Tudraco Enfim É Infelizmente Foi isso Eu Eu acho que poderia ter jogado Um Um pouquinho melhor Eu podia ter pensado Um pouquinho mais nisso Mas Eu acho que é até cruel Eu me cobrar demais Nesse sentido Sabe De jogar em volta do segundo ogre Fazendo uma chaca Dependendo da jogada dele Ia trazer um ataque Pra bater cabeça Ia tomar mais dano Enfim É Eu Fiquei meio assim Com essa situação E Pensei muito sobre o jogo E foi essas conclusões Que eu chegaram Então Eu Fiz o vídeo Porque muitos de vocês pediram Mas tudo bem Eu fiquei em segundo lugar No torneio Que foi muito bom Eu ganhei o Playstation 4 Que vai me ajudar Certamente nas viagens Nas minhas próximas viagens Então Eu tô feliz A diferença do prêmio Do primeiro pro segundo lugar Não era muito grande Então Eu fico um pouco Menos Triste com isso A diferença Os prêmios eram Quase do mesmo preço Então Fico mais tranquilo com isso Mas certamente Queria ter ganho no torneio E felizmente Ninguém mais parabéns Pro Guilherme Que é um moleque muito novo Ganhou o torneio Tá de parabéns E eu fiz tudo o que eu podia E não deu Tá É isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu